Esses palcos estão no canteiro central, virados para a praia. O Papa está ali, assistindo tudo no telão. E esse pulo está caminhando e chegando em cada três palcos. E cada vez que ele chega... Então, hoje a missa fica quase, fica a estação 7 e 6. Os espaços que vocês têm, tá? Fichando, cima, salta...